Professor de violino ou instrutor de violino, me responde essa pergunta aqui embaixo nos comentários agora, antes de acabar esse vídeo. Você já viu alguém aprender a ler e escrever antes de aprender a falar? Responde aqui agora, já viu? Não, você nunca viu, eu tenho certeza, mas responde mesmo assim. Deixe seu like nesse vídeo e também se inscreve aqui no canal Dicas para Violinistas. A gente tem esse quadro aqui que é o Como Ensinar Violino, está todos os títulos sempre escritos Como Ensinar Violino. São vídeos para que você, professor e instrutor de violino, aprenda técnicas para ensinar violino para os seus alunos, ok? Fortalece aí o canal então. Bom, você nunca viu ninguém aprender a ler e escrever antes de aprender a falar, porque essa é a ordem natural das coisas na nossa vida. E assim também é na hora de aprender o instrumento, o violino, por exemplo. É assim que é o método Suzuki, ele é baseado nisso. Por isso que não adianta nada você comprar o livro Método Suzuki e falar assim, Ah, eu vou ensinar o Método Suzuki, põe na frente do aluno. Não, não é, você não vai ensinar as notas musicais para ele. Se você estiver fazendo isso, isso não é Método Suzuki, ok? É repertório que está dentro do Método Suzuki. Então, como é que a gente aprende na língua materna, na nossa vida? Escutando. Como que uma criança aprende a falar? Ela escuta a mãe, o pai, todo mundo em volta dela falar. Então, ela fica escutando, 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 escutando. Até que uma hora, a gente começa a estimular essa criança. Mamãe, 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 papai. Fala, papai, mamãe, mamãe, mamãe. E a gente fica estimulando ela. Ela já ouviu muito. A gente estimula ela. O que ela vai fazer daqui a pouco? Ela vai tentar. Mama, mama. Quando ela fala isso, a gente faz o quê? É, a gente faz festa para ela. A gente não fala assim, tá errado, não é, mama. Mama, é o que você faz com o seu aluno. Quando o seu aluno está tocando alguma coisa e erra alguma coisa, ou faz alguma coisa diferente do que você ensinou, você já tende a ir direto no ponto e falar, tá errado isso, você tá errando, errou aqui, desafinou lá. E aí o aluno fica todo bucho, ele não tem vontade de continuar, ele não tem estímulo. Ao contrário da criança, quando ela fala uma palavra errada, a gente fica feliz, a gente faz a maior festa porque ela tentou falar. A gente reconhece o esforço dela. E daqui a pouco a gente começa a corrigir ela. Ó, tudo bem, agora fala mamãe, mamãe. Agora papá não, papai, papai. Fala papai. Aí a gente começa a corrigir com amor e carinho. Estimula, escuta, corrige, elogia. E esse é o processo também para ensinar violino. Se você quer saber mais sobre isso daí, eu vou te dar a oportunidade de fazer 30 dias gratuitos do meu curso de professor de violino, se você quiser. É um curso com 20 horas, 20 horas, para você fazer em 30 dias, com certificado no final do curso. Para você destravar isso, você vai no meu WhatsApp e vai escrever só isso daqui. Hashtag ensinar violino. Você vai me mandar uma mensagem com isso. Hashtag ensinar violino. E eu vou liberar 30 dias gratuitos do meu curso de professor de violino para você. Onde você encontra o meu WhatsApp, na descrição de todos os vídeos do YouTube, do canal Dicas para Violinistas, tem o meu WhatsApp. E no meu Instagram, arroba ricardosander, lá na minha página principal do meu Instagram, tem também um link do meu WhatsApp para você me chamar. É só você ir lá e vir aprender, porque ensinar violino é técnica. Técnica, não sorte. Você não pode ensinar violino por intuição. Provavelmente você, às vezes, está ensinando violino por intuição. Conforme alguém te ensinou, você começa a dizer, fizeram assim para mim, fizeram esse método, ensinaram isso, e você vai fazendo. Não, não. Ensinar violino é técnica. Tem um passo a passo. Tem etapa por etapa para você construir habilidades com o seu aluno. Vem aprender comigo. Vem aprender comigo.